Olá queridos, saúde, saúde e paz, vossa em Cristo, Abílio Santana, meus amados, eu estou gravando esse vídeo só para externar minha indignação concernente a um projeto de lei, um projeto de lei que foi protocolado por um dos deputados em Brasília, agora quarta-feira dia 29, a PL 9208, P de projeto, L de lei, PL 9208, sabe o que é que esse deputado está pedindo? Sabe o que é que ele quer que vire lei? PL, projeto de lei? Lógico, vai ser discutido, vai ter que ter votação dos deputados, e o que é que ele está pedindo? Acabar com as aulas de religião nas escolas, a palavra religião quer dizer religar, nós estamos desligados de Deus, Jesus veio e nos religou a Deus, Jesus é a nossa religião, e ele ainda diz mais, que as aulas de religiões não passam de catecismo, da igreja católica e dos evangélicos. O deputado, o infeliz, a Bíblia diz o seguinte, ensina as crianças, ou a criança, no caminho em que deve andar, e até envelhecer não se desviará dele. Esse mestre deputado é pai do projeto, a PL 4211, que é a liberação da maconha, legalização dos traficantes, ele mesmo diz, as crianças que já vendem, vamos legalizar, tornar essas crianças profissionais. Esse cara é um louco! Esse cara está pensando que isso aqui é Sodoma, está pensando que isso aqui é Gomorra. É a legalização e regulamentação das drogas ilícitas como algo fundamental para reduzir o crime, tornar a atividade desses garotos, essa juventude que está nas favelas, uma atividade legal da qual eles possam se dedicar. Que Deus tenha misericórdia do nosso Brasil! Que Deus tenha misericórdia desta nação! É por esses e outros motivos que eu sou pré-candidato a deputado federal, sim! E uma vez em Brasília, eu serei a voz daqueles que gostariam de falar, mas não tem oportunidade! Que Deus tenha misericórdia do nosso país! Que Deus guarde a nossa nação! Vossa em Cristo, Abílio Santana! E aí E aí E aí Obrigado.